Oi, oi, flores! Aqui é a Amy e eu duvido muito que esse vídeo vai chegar a 8 minutos, o que me preocupa um pouco, mas vamos tentar, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, florzinhos e florzinhas desse canal. Hoje eu trago comigo um pensamento meio óbvio pra vocês, na verdade, muito óbvio. Todo mundo passa por estresse, e ninguém gosta de passar por estresse, mas ultimamente o estresse tá tão presente na nossa vida que chega a assustar. Tudo tá sendo motivo pra estresse, tudo! Esse dia eu tava colocando o arroz pra lavar, eu achei um bichinho de arroz e eu fiquei pé da vida, irritada, fula, porque tinha um bicho de arroz no arroz e ele parecia um arroz. Aí é difícil achar ele. E se eu não tivesse achado? Aí eu ia comer o bicho do arroz ao invés do arroz, e é um motivo plausível pra me estressar. Talvez não, mas eu fiquei irritada porque eu fiquei xingando umas meia hora aquele bichinho de arroz. Mas o coitado não fez nada, ele não pediu pra nascer, muito menos tá ali no meu arroz enquanto eu lavo ele. Ele não pediu pra estar lá. A culpa não é do bicho do arroz, entendeu? Isso é só um motivo bobo. Mas teve outras coisas. Teve uma outra hora que eu percebi que não sou só eu que tá estressada por tudo que acontece. Eu fui jogar LOL. Beleza, uma partidinha. Nem era uma ranqueada, e é a ranqueada que a gente se estressa de verdade, porque a ranqueada vale PDL, o que vale consequentemente a nossa vida. As pessoas se estressam jogando LOL, é normal, dá pra entender. Mas eu tava no modo worth, e quem se estressa em um modo de jogo que você só sai clicando aleatoriamente e soltando o poderzinho sem gastar um pingo de QI e mana? Ok. Suave. O que ocorre é que tinha uma pessoa no time inimigo e ela tava com um nick que fazia referência a um livro que eu gostava que é pouco conhecido. Quando começar a partida, eu vou dar um uau ali e deixar o meu cumprimento pra ela saber que eu também curto esse livro pouco conhecido. Começou a partida, eu apertei uau na inocência, no calor do momento pra talvez fazer uma partida amigável, fazer uma amizade. A mensagem que eu mandei dizia, o nome do vento é um livro maravilhoso, nem acredito que mais alguém conhece. E eu fui respondida com um FDC. Irmão, pra quê? O cara deve ter perdido 10 ranqueadas seguidas, deve ter levado uma chinelada da mãe. Não sei, mas alguma coisa deve ter acontecido, porque não é possível você enviar uma mensagem amigável pra receber essas 3 letras, cujam indicam um palavreado duvidoso que degrinem a minha pessoa, sendo que eu não fiz nada de errado. Nosso estilo de vida mudou por causa desse micróbio miserento. O Japão, por exemplo, já tá anos luz na nossa frente e já aprenderam que devem usar máscaras se pegam resfriado ou se ficam doentes. Pra não passar pra mais ninguém, né? Coisa que nunca foi comum no nosso país e isso não é surpresa. Mas agora que a gente precisa usar máscara, independentemente se a gente estiver doente ou não, é desesperador você sair de casa e perceber que você tá sem. Você sai de casa pra ir pro mercado ou pra ir no médico pra fazer alguma coisa necessária, e no meio do caminho você percebe que tá sem máscara. Pronto, você já tá com sangue no zóio, possesso e desejando que a sua máscara nunca tivesse nascido, sendo que a coitadinha só tá lá pra te proteger. Eu tô fazendo esse roteiro e já tô irritada, porque eu não terminei de ver minhas aulas de faculdade, eu sinto que eu tô procrastinando pra vocês terem uma ideia, entendeu? Eu não deveria me estressar com isso, não deveria. Mas essas coisas idiotas, tá estressando a gente e a gente não entende o porquê. É estranho, porque a gente ficava fazendo piada que queria ficar em casa, que não queria estudar e emendar um ano novo com o Natal, e não é que a gente conseguiu? É o seguinte, meu brother, ficar preso em casa é uma merda! É pior ainda saber que tem gente saindo por zero motivos, espalhando o vírus, e parece que só eu tô colaborando, ficando em casa, infurnada, com uma gotinha de sanidade me restando. Aí, ó, me estressei, eu só tô gravando um vildiozinho inocente no ofensivo. Tão entendendo onde eu quero chegar? Não? FDC! Daqui a pouco eu vou mandar esse mini roteiro pro meu sócio, perguntando o que ele acha, e você acha que eu vou entregar dizendo, olha aqui, meu camarada, ficou legal esse meu trabalho? É óbvio que não! Eu vou lançar a braba no chat dele e falar, lê essa merda, vê se ficou aceitável. Peraí que eu tô penteando o meu pato esquiador aqui. Pra você ver um outro motivo de estresse, a minha amiga falou que tava no mercado, e o cara fez a compra do mês, e foi na fila rápida de 15 itens. Ela ficou possessa que teve vontade de virar o carrinho do cara. Não, o pior é quando você tá com duas coisas na mão, na fila rápida, tipo, duas coisas. A pessoa na sua frente tá com um carrinho. A pessoa não cogita a ideia de olhar pra você e falar, Ah, pode passar na frente, não tem problema, você tá com poucos itens. Não, ele simplesmente ignora a sua existência. Ignora. É igual ser o suficiente pra eu não conseguir esperar dois negocinhos passarem na frente. Dane-se. Nossa, uma coisa também... Gente que tira a máscara pra tossir o animal, pra espalhar um filho de um descreio. A máscara é feita exatamente pra cobrir seu nariz e boca, caso você espirre, seu de poucos neurônios. Você cai na mesma lista de burro sem noção que deixa o nariz pra fora da máscara. É burro. 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 São coisas que deixam a gente possessa. A gente não tem como driblar esse tipo de coisa, sabe? E eu tô ficando mais irritada ainda, porque eu tô vendo que esse vídeo não vai dar oito minutos. E o YouTube, ele não vai se importar. Ele vai falar, hum, esse vídeo não deu oito minutos. Eu não vou te ajudar a subir o seu canal, porque o seu vídeo ficou menos de oito minutos. Mas agora eu vou ficar aqui até dar no máximo dez minutos aqui, porque eu tô possessa. Tem outra coisa que me deixa muito estressada, que vem me deixando muito irritada. É gente que critica tudo. Tipo, tudo tem um motivo pra criticar. Tipo, cara, críticas são super bem-vindas. Você tem que aceitar críticas, sejam elas pra você ou pra alguma obra que você gosta. Mas, puta merda, tudo agora é motivo de, ai, mas isso é cringe. Ai, mas isso é... Pra mim, a cultura cringe é a mesma coisa que a cultura do cancelamento. Uma perda de tempo, um erro, e a humanidade não consegue aceitar isso. Mas isso é cringe. Mas eu sou tão intelectualmente, o meu querer é tão elevado, que eu não consigo gostar dessa coisa cringe. E a pessoa nem sabe, mas ela deve curtir coisa pior do que ela tá criticando. Mas prefere olhar pro seu próprio umbigo e pensar que o mundo gira ao redor dela e dos seus interesses. Mas não é assim que a vida funciona, bebê. Espero que vocês tenham entendido o vídeo, que foi um vídeo pra des... Não só desabafar, mas pra vocês entenderem que estresse agora tá sendo uma coisa muito comum. E se você se sentir estressado, ou sentir que tá tudo meio bosta... Cara, tá todo mundo passando por isso. Tá todo mundo meio assim, sabe? E não é culpa sua. Definitivamente não é culpa sua. Ficar em casa já é um tormento. Agora, ficar em casa sabendo que tem gente que não tá respeitando ficando em casa é pior ainda. É ainda mais estressante. Mas a gente tenta passar por essa de uma maneira que a gente não enlouqueça. Porque é o mínimo que a gente pode fazer, é tentar não enlouquecer. Esse é o ponto. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like se vocês gostaram. Eu tenho que sempre lembrar vocês. Porque os likes aumentaram muito desde quando eu comecei a pedir. Às vezes eu esqueço de pedir. E vocês esquecem de dar o like, então já dá o like, pelo amor de Deus. Compartilha com alguma pessoa que você goste desse vídeo e que anda muito estressada. Pra ela também entender os nossos sentimentos. Pra gente se abraçar um pouco. Esquecer essa maré de coisa ruim. Pra gente ficar bem uns com os outros, não é verdade? É isso. Eu tive essa ideia pra esse vídeo. E eu tô pegando ideias do fundo do poço. Porque a minha atividade às vezes parece estar acabando. Principalmente em começo de mês. Mas eu espero que eu tenha entretido vocês. É isso. E logo teremos novidades. Não só do meu canal, inclusive. Né? Quem sabe eu dê um spoiler ou outro. Fiquem atentos. Se gostou do vídeo, deixa um like. Compartilha pra quem você gosta. E obrigada por assistirem. Se você quer canecas, camisetas, referentes ao canal. Dá uma passadinha lá na loja. Que ela tem várias opções pra vocês escolherem. Eu tô realmente muito feliz com essa linha que eu tô lançando. Eu espero que vocês gostem também. Beijinhos da Amy. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri